Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Meu nome é Patrick Rocha, mais conhecido como Proxy. E se você não me conhece, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, tamo junto demais. Segue lá no Instagram, arroba Proxy e venha acompanhando mais um vídeo. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tá a minha loja misteriosa, mano. Pra quem assistiu o último vídeo, eu recarreguei recentemente, foi a minha primeira recarga, mano. Então cola aí comigo, vamos ver como é que tá a minha loja misteriosa. Tropinha, é o seguinte, eu já tô com essas skins aqui e tô me sentindo o máximo, mano. Essas skins aqui é muito top, velho. Eu gostei demais, tá ligado? São as minhas primeiras skins, além do Alok, eu tinha o Alok, mas o personagem, tá ligado? Mas são minhas primeiras skins pagas com diamantes, então eu tô curtindo demais. Eu nem joguei ainda pra testar as skins, mas só daqui, mano, do Lobby, já dá pra perceber que é muito massa, mano. É muito massa mesmo. E é o seguinte, Tropinha, já vou entrar aqui na loja misteriosa, porque o conteúdo do vídeo vai ser esse. Olha só, loja misteriosa, até 90% de desconto. Vamos ver quantos por cento de desconto eu consegui nessa loja misteriosa, hein. Olha isso, olha isso, mano. Meu desconto misterioso. 90%, mano. Eu consegui o máximo de desconto da loja, mano. Então, vamos ver o que tem pra gastar aqui na loja misteriosa. Olha só, mano, olha só. Tem bastante coisa muito barato, tá ligado? Tem muita coisa barata, olha isso. 49, Amoco. 49 de 499 vai pra 49, velho. Você é doido, mano. Chapéu de palha, 25 diamantes só. Olha esse kit aqui, mano. 149, então vamos aproveitar, família. Vamos aproveitar agora e comprar o que vim de legal. Deixa eu ver aqui, ó. Eu já gostei disso aqui, ó. Tatuagem, braço cheio. Eu achei top demais. Eu acho que eu vou pegar já, ó, de primeira. Pra começar, deixa eu ver aqui em cima, ó. Lembrando que eu tenho 2.279 diamantes, família. Será que eu vou conseguir zerar essa loja, mano? Com 2.279 diamantes? É o seguinte, eu já vou começar comprando esse braço de tatuagem aqui, ó. Que eu achei top. Ué, tem como comprar mais de um, velho? Ah, tá. Já vou comprar esse braço de tatuagem aqui, ó. Já gastei 7,9. 79 dima. Olha lá, eu já peguei ele esgotado. E agora já vou ver aqui o próximo item. Ó, eu gostei muito desse pacote caçador também. Size 139. Tem essa mochila aqui que... Não, não. Sei lá, mano. Não curti muito, não. É de longe assim, parecia que tava legal, mas... Mas, tá ligado. Aqui no jeito. Vou comprar os 10 títulos da incubadora. Olha só, tem um emote aqui. Eu te amo. Também gostei. Vou comprar esse emote. Já comprei o emote da equipe rápido. Vou comprar esse gel, porque eu quero mais gel. Eu já peguei o gelo lá. O gelo barra gel aí, ó. Peguei o gelo, mano. Dá lá, casa de papel, velho. Agora tem mais um, velho. E olha que eu tava querendo bastante, né, mano? Pegar um gelo. Deixa eu ver aqui o que mais tem pra gente pegar, ó. Eu acho que eu vou pegar esse personagem aqui. 49 tá muito barato, velho. Peguei o personagem da Moco ali. É... Deixa eu ver mais o que tem. Será que eu vou zerar, mano? Será que eu zero essa loja, velho? Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou pegar essa skin aqui também que eu achei da hora, lá, ó. Eu achei da hora também. Vou pegar. Pegar essa skin aqui. De 149. Ó, já foi praticamente a metade da loja. Praticamente a metade da loja já foi, hein, família? Ticket plano bermuda, mano. Acho que eu vou comprar os 15 também. 50 dimas. Ó, zerei aqui. Tem como comprar mais? Não, comprei... Ah, ali, 25 barra 15. Eu comprei quantos? Eu achei que eu tinha comprado o máximo. Mas segura aí, segura aí. Deixa eu ver aqui o que mais tem pra gente comprar. Caixa Dom Pisante. Que é daqueles tênis. Caixa Rojão. O Rojão, a Caixa Rojão, rapaziada. Eu vou comprar, mano. Vou comprar. Deixa eu ver. Eu vou comprar 10 Caixas Rojão. Comprei 10 Caixas Rojão. Nossa, peguei a panela, velho. Peguei a panela dourada, família. Você é louco. Já peguei essa panela dourada. Pesada, hein? Pacote de emblemas. Pô, posso pegar um pacote de emblemas também. Beleza. 25 dimas, tropinha. Pra pegar o chapéu. Vou pegar o chapéu também. Vamos zerar essa loja? Vamos zerar essa loja? Falta pouco, hein? Vou pegar aqui, ó. Mais pacote Rojão. Vamos zerar. Nossa, ganhei mais um. Mais gente de redenção, mano. Mais um item brago. Vamos zerar essa loja, então. Ó, acabei de zerar a loja. Zerei a loja, mano. Deixa eu ver aqui. Sobrou 1.600 dimas. Vou pegar esse pacote aqui também. Ah, agora falta pouco. Vamos zerar a loja. Vamos zerar a loja. E a gente tá daquele jeito, filho. Ó, zerei a loja, mano. Zerei a loja. Esgotado, esgotado. Tudo esgotado. Vamos mudar aqui. Daqui a pouco eu volto na caixinha. Vamos voltar aqui pra... Eita. Eita, visão. Mudar de novo. Eita. Mano, eu acho que eu vou pegar é tudo, filho. De novo. Olha isso, mano. Tem um personagem aqui, top, que é o Wolfram. Eu acho que eu vou pegar ele também. Vou pegar tudo. Vamos pegar caixa-bandeira verde? Pode vir na caixa-bandeira verde. Queria saber as recompensas da caixa-bandeira verde. Vou pegar o robô, que eu achei top. Eita. Tamo fluindo. Tamo evoluindo aí, família. Nossa, que susto, mano. Eu vi ali 94 barra 150. Ué, já tô com 94 dimas. Vou pegar esse aqui também. Vou pegar o pacote surfista. Nossa, essa catana é muito linda, velho. Cê é louco. Vou dar uma equipe rápida nela pra ver como é que vai ficar daqui a pouco. Vou pegar o pacote surfista que eu achei da hora. Peguei o pacote surfista. Deixa eu ver mais aqui, aqui. Tinha que te dar incubadora. Eu posso pegar mais? Vou pegar mais 10, então, né, família? Peguei mais 10 tickets. Peguei o café da tarde. Peguei o dragão. Eita. Tamo daquele jeito, filho. Coloca o comentário aí pra ver se valeu a pena ou não eu comprar. Mas não vou comprar. Coloca aquele comentário aí falando. Que é isso, bloco? Se não valeu a pena ou não, você não serve pra nada. Mas tá suave. Vou comprar aqui. Ih, o pet da casa de papel. Também. Ó, tem caixa jogando. Ó, ó. Style, hein? Mas segura. As caixas eu vou deixar por último. Tomo com 936 dimas. Vou pegar esse pacote aqui também. Falta só... As caixas pra gente zerar, hein, família? 150 pra pegar ele? Pô, eu gostei de jogar com ele, mano. Achei ele da moral, velho. Mas tem ela também, né, mano? Só que ela eu já tenho uma parecida. Eu acho que eu vou comprar ele, mano. Vou comprar ele. Eita, 708 dimas, família. 708 dimas. Acabei de abrir aqui, ó. Ainda ganhei a máscara da casa. Daquele jeito, mano. Ó, família, é o seguinte. Vou deixar essas caixas aqui por último. Só faltam as caixas. Falta a caixa Dom Pisante. Caixa jogando e caixa Bandeira Verde. Deixa eu só ver o que que tá dando essas caixas, tá ligado? Aqui, ó. Porque tem um eventozinho aqui, ó. Ó, eventos. Aqui, ó. Caixa jogando. É essa. Nossa, dá pra pegar umas paradas legais, hein, família? Dá pra pegar umas paradas legais. E tem as caixas de rojão. Que eu posso pegar mais coisa aqui também, olha só. Bastão Maníacos. Posso pegar a Katana Lua Sangrenta. Eu vou pegar o Bastão Maníacos, eu acho. A panela eu consegui pegar, mano. A panela eu consegui pegar lá. Vocês conseguiram ver aí. Eu vou pegar o Bastão Maníacos, então. Ó, peguei mais um bastão. Que isso. Que isso. Loja Bandeira Verde. Ah, Loja Bandeira Verde eu peguei também um pênizinho aí pesado. Então, família, é o seguinte. Eu vou pegar, mano. Vou pegar aqui, ó. Vamos zerar. Essa loja, né, mano? Deixa eu ver quanto que dá. Vai dar 30... 60... 90... Rapaziada, eu tô com 708. 708. Vamos zerar. Vamos zerar essa loja. Vamos zerar essa loja agora, mano. Ó, abri aqui bastante. Ih, já ganhei mais um sapato. Deixa eu comprar. Eu quero zerar a loja, mano. Quero zerar a loja. Ó, peguei mais um tênizinho branco. Ó, muito bom, mano. Limite 10 barra 30. Dá falta mais 10? Vamos pegar, então. Ó, peguei mais 10. Visão. Nossa, velho. Posso trocar já as coisas. Depois eu vou trocando tudo. É o seguinte. Sobrou 618. Eu vou pegar essa caixa jogando também. Abrir. Ó. Já peguei umas coisas ali. Já vou pegando tudo, filho. Caraca, mas aquela ali é 50, mano. Mas eu já vou pegando tudo. 50 caixas, hein? Zerei. Zerei esse lado de cá. Agora só falta zerar... Ah, outra caixa. Falta só o Dom Pisante. Tem 50 caixas aqui, mano. É quanto? 2 cada? Nossa, mano. Vou zerar essa caixa aqui, então. Nossa, peguei um pinguim, velho. Cê é duro. Peguei um pinguim. Eita, estamos chegando, hein? Ó. 30. Falta 30 caixas ainda, família. 30 caixinhas. Ó, mais um pinguim. Nossa, tô tomando. Ficando pesado, filho. Vários títulos pra trocar ali depois também. Ai, mais um pinguim. Zerei, família. Zeramos a loja misteriosa, família. Zeramos. Toma aí. Vamos comprar aqui, mano. Cê é louco? Aqui, ó. Faltou mais 5. E aí, o que vocês acharam? Valeu a pena zerar a loja misteriosa? Então, coloca nos comentários, família. Coloca nos comentários o que vocês acharam. Eu achei top demais, mano. Veio muito skin top. Pra mim, que não tinha quase nada de skin, mano. Foi muito top. Eu gostei demais, família. Eu tô feliz demais que agora eu peguei todas essas skins, mano. Agora vai ser só capa cabuloso, tá ligado? Sinalizando mais um vídeo aqui pra vocês. Tamo junto demais. Mas se você não é inscrito no canal, mano, se inscreve aí que tá tendo likezinha de Free Fire todo dia. E agora vai começar a ter vários vídeos pesados aí pra vocês. E deixa o likezão, família. Deixa o likezão. Porque ajuda demais. Fortalece no like. Não esquece de fortalecer no like, hein. Segue lá no Instagram se você quiser trocar uma ideia comigo. Arroba Proxy. Tô sempre trocando ideia com geral, mano. Tô respondendo sempre. Espero você aí no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.